Moço, moço, vamos aqui rapidinho, é que meu marido não tá dando conta. Você acredita? Sério, eu vi você subindo, eu falei, ah, aquele ali, eu tenho certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem discreta. Você é bom de cama? Claro, opa. Vamos lá. Ai, nem acredito que eu arrumei um bom de cama. Ai, vem cá. Aí, ó, não falei que eu era ruim? Não falei. Aí, ó, não consegue, não consegue, não é bom de cama. Mas é isso que você falou? Ué, você não falou que era bom de cama? Não, não sei. Vamos pra cama não, aí. Arruma você, você não vê não, não sei não. Ai, amor, entendeu outra coisa, amor? Oi, moço, tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Vou desabafar, na verdade. Tudo bem. Sabe o que acontece? Você acredita que meu marido não tá dando conta? Sério? Vem aqui mais pertinho, vem. Sabe o que é, né? Como é que funciona, né? Não, não, não. Tem hora que funciona, tem hora que não, né? Calma, é daquele jeito. Eu queria te fazer uma pergunta bem discreta, posso? Pode, claro. É? Você é bom de cama? Sim, muito. É? Ah, mas não é só falar, tem que provar. Ah, prova pra mim que você é bom de cama, vai? Claro, prova. É? Sobe comigo lá no meu quarto? Sim, já. Rapidinho. Vamos lá? Vai me provar que é bom de cama? Claro. Vamos lá, então. O que é isso? Ai, nem acredito que eu arrumei um homem bom de cama. Ainda não conseguiu, né? Oi. Falei que ele tava dando conta? Isso demais, cara. Mas ele falou que é bom de cama. Ah, você arruma um agora? Arruma e entrou. Aí, torra. Não, não. Não era isso que eu tava pensando. Não, ele tava pensando que era o quê? Não, você falou que ele era bom de cama. Aí, amor, era isso? Morar a cama. Não, morar a cama. Até pensou que era o quê? Ele falou que era bom. Que outra coisa? Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e se divirta. Tchau. Tchau. Tchau.